Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Só Plantas! No vídeo de hoje vamos conhecer a Nertera, uma planta compacta que dá frutos. Fique até o final do vídeo, pois irei compartilhar dicas valiosas para cuidar dessa planta. A Nertera é uma planta herbácea, perene e rasteira. Tem origem em várias regiões da costa do Oceano Pacífico. As folhas são verdes, pequenas, ovaladas e têm uma textura macia. Crescem geralmente opostas umas às outras, ao longo de seu caule, formando pequenas moitas compactas. O caule é rastejante, produz brotos que se espalham pelo solo. Ele é fino, flexível e de cor verde, embora possa ter tonalidades mais escuras em algumas variedades. O caule ramifica-se à medida que cresce. As plantas adultas atingem de 5 a 8 centímetros de altura. As flores surgem na primavera e são de cor branco esverdeada, com pétalas. Quando polinizadas, essas flores se transformam em frutos. Os frutos são pequenos e redondos, com cerca de 5 a 7 milímetros de diâmetro. Tem cor vermelha ou laranja e lembram alfinetes em uma almofada. Os frutos aparecem no final da primavera ou no início do verão e permanecem por várias semanas. Seus frutos possuem uma textura firme e sabor ácido. São utilizados para fins ornamentais, em arranjos florais ou como decoração culinária. Porém, não é recomendado consumi-los, por serem levemente tóxicos. Pode surgir sintomas leves de envenenamento em crianças e animais que consomem uma boa quantidade. Nos Estados Unidos, ela é bastante procurada durante as festas de Halloween, para ser usada na decoração. É uma ótima opção para forração em jardins ou para cultivo em vasos, onde seus caules ficam com um efeito caído. A nertera é uma planta de meia sombra. Em ambiente interno, você pode colocar próximo a uma janela, onde recebe luz solar filtrada. Evite expor a planta ao sol direto, pois isso pode causar queimaduras nas folhas. Se for cultivar em ambiente externo, procure um local com sombra parcial, ou em áreas que recebam luz de árvores com folhagem densa. A rega deve ser moderada. É importante manter o solo úmido, mas não encharcado. Espere a camada superior do solo secar para regar novamente. No inverno, deixe o substrato secar quase completamente. Se for cultivar no vaso, utilize recipiente com furos no fundo, para permitir o escoamento da água. E para aumentar a umidade, coloque um prato com pedrinhas molhadas embaixo da planta. O substrato deve ser leve, bem drenado e rico em matéria orgânica. Faça mistura de terra vegetal, turfa, areia de construção e humus de minhoca. Essa mistura permite que as raízes respirem adequadamente e evita o acúmulo excessivo de água. Evite substratos pesados ou compactados, pois podem reter muita água. Essa planta possui raízes curtas, então o vaso não precisa ser muito fundo. Adube a planta durante a estação de crescimento, uma vez ao mês, com fertilizante equilibrado para promover um desenvolvimento saudável das folhas e frutos. Remova folhas e caules danificados e frutos já escurecidos para promover o crescimento saudável e manter a planta com aparência arrumada. A nertera pode ser propagada através de sementes, divisão de tolceiras e estacas. Por estaca, é só cortar uma estaca saudável e plantar em um substrato adequado. Sugiro realizar na primavera ou no verão. Mantenha o substrato levemente úmido até que as estacas desenvolvam raízes. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre plantas. E se você já cultivou ou tem alguma experiência com a nertera, compartilhe nos comentários abaixo. Até mais!